Eu fui lá e disse, olha, o doutor Roberto quer a praça agora, volta para São Paulo e me traga dois programas, e me traga elenco. Então, eu fiquei uns dez dias correndo atrás de gente, escrevendo, e me coloquei, porque as raríssimas vezes, raríssimas, que meu pai não pôde gravar ou fazer ao vivo, como era antigamente, eu ia no lugar dele. Então, eu achava que aquele banco era meu. Aí, para surpresa minha, eu disse, não, nem você, nem o Chico Anísio. Falei, mas por quê? Você, por quê? Se o programa der certo, vão dizer que era certo porque teu pai era bom. Se der errado, teu pai era bom, você é ruim. E eu não quero isso para você. E o Chico, já tem dois programas, que era o Chico Sítio e o Fantástico. Então, tem que ser alguém totalmente diferente do Nóbrega. entrou o Miele. E foram assim, olha, você não pode imaginar a dor que eu sentia, Cris, de ver o Miele sentado. Ele fazia com uma dignidade fora do normal. Fora do normal. O problema não era o Miele, o problema era alguém no banco. No banco, não era. Poderia ser qualquer outra pessoa. E eu pedi meu pai e minha mãe em seis meses. E eu fiquei sozinho. Eu fiquei órfão de pai e mãe em seis meses. E eu sentia muita saudade. A pior solidão que existe é a de hotel. A solidão de hotel é coisa terrível. Às vezes, duas horas da manhã, eu ligava para ouvir a voz da telefonista, que eu queria falar com alguém. Eu me recuso a fazer show solo até hoje por causa disso. Eu prefiro viajar em grupo mesmo ganhando menos. Para poder viajar com gente. É, é horrível, é horrível. É muito ruim. E eu tinha pesadelos. Porque eu sonhava, Igor, que eu estava sentado lá no Teatro Fênix. Eles estavam gravando e meu pai aparecia. Eu dizia, pô, pai, vai lá, vai sentar assim. Não, meu filho, deixa, sei o quê. Várias vezes eu sonhei isso. E eu ficava desesperado. Porque aí começou uma coisa ruim. Que a praça tem um segredo, que é a simplicidade. É o simples. É aquele cenário que é um banco e mais nada. E a Globo começou a botar o padrão global. Intelectuais começaram a escrever e não é a praça. Tem aquele Luiz Fernando Veríssimo. Ele não é para escrever a praça. Não é demérito escrever a praça. Não é isso. Mas ele é... Mas tem um estilo. Tem um estilo que não tem nada a ver com a praça. Tinha comediante lá, aquela pessoal lá do grupo do Chico Buarque de Holanda. Não é a praça. E aquilo, quando eu via, rapaz, me doía. E aconteceu... Quanto tempo durou isso? Um ano. Um ano. Um ano. E aconteceu uma vez. Eu ainda não fazia... Eu não tinha feito ainda análise. Eu era muito estourado. Eu era um cara muito, muito estourado. Só que não podia brigar. Eu era estourado até a página 20. Eu era louco, mas não de rasgar dinheiro. Não vou brigar na Globo, porque eu ganhava muito bem. Estava com o Renato Aragão, que me levou. Era a condição dele ir para a Globo. Era me levar para escrever para ele. Então, teve um dia que eu cheguei em São Paulo. Eu peguei o baú. A minha tinha a casa e o terreno do lado era o terreno do meu pai. E eu abri uma porta e abri para as crianças brincarem no terreno. Eu peguei aquele baú. Eu botei fogo em todo o arquivo da Praça da Alegria. E como aqui a gente pode falar para a Lavrão. Eu falei, de hoje em diante, filha da puta, nenhum vai fazer a praça. E eu fui filha da puta no final. Quer caber? Mas eu sou filho. Eu posso. É, o banco é teu, de certa forma. O banco é. Então, aquilo me doeu muito. Eu chorava muito. Porque eu estava muito só. O meu casamento já estava aos pedaços. Filho crescendo. Estava com 12, 13 anos. Que não era hora de separar. Então, eu estava engolido muito sapo. Estava muito difícil. Ao mesmo tempo que morar no Rio. Eu ficava três dias. Três ou quatro dias no Rio. O resto em São Paulo. Meu carro ficava no Rio. Que era uma maneira de eu fugir. Do ambiente que meu pai e minha mãe viviam. E viveu uma coisa nova. Mesmo assim, eu ficava sozinho. Porque eu sentia a falta dos filhos. E quando é que acabou, cara, esse sentimento de solidão? Ah, com o tempo, né, Igor? O tempo vai passando e vai... Quando acabou a praça, a Praça da Alegria, acabou. Assim, eu tenho ciúmes da praça. Eu tenho certeza que o que eu sinto pela praça é nossa e não é uma coisa normal. Não é. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu botei na minha cabeça que, enquanto existia a praça, vão se lembrar do meu pai. Que ele já morreu há 46 anos. E eu não quero que ele seja esquecido. Porque ele foi uma pessoa muito importante no rádio, na televisão. Ele lançou... Zé Vasconcelos, que foi um dos primeiros a fazer stand-up. Começou com meu pai. Meu pai foi quem deu o empurrão nele. E meu pai amava muito a praça. Ele tinha um ciúmes louco da praça. Louco. E uma... Uma vez aconteceu uma coisa de louco. Olha, se eu estiver falando muito... Não, fica à vontade, cara. Porque a Renata, minha mulher, diz que eu falo demais. Não, não, fica à vontade. Ah, eu não falo. Você fala demais, senhor. O lance da praça, assim, que me chama atenção pra caralho também, é... Como... É um formato que é... Que quando ele surgiu, não tinha nada igual a ele. Não tinha... Não tinha um... Ele não era... Porque, assim, o cara sentado num banco, vai chegando uma galera diferente ali, ele é... Entra pela esquerda, entra pela direita, entra pelo meio, entra pelo lado e acabou, né? Não é como, assim, não bebeu de lugar nenhum. Bebeu só da criatividade do cara. Eu acho isso maluco. Acho isso muito foda. E o importante também, que eu procuro explicar pro Marcelo, que o Marcelo me dirige há 20 anos, né? Ah, quando você foi a direita. É... Fazer o simples. Os personagens têm que existir. Que eram os tipos que meu pai... Os tipos que ele criou, existiam. É... Homem! Esse garoto era o meu filho Marcelo, que fazia pergunta toda hora. A Velha Surda, o Homem do Livro, do Walter D'Avra, não sei se lembra disso ou não, né? Eu lembro muito da Velha Surda, lembro muito da Vera Verão. Vera Verão, mas isso já é minha parte. Já é tua parte. É tua parte. Eu lembro muito da maneira mais... Eu lembro muito da terra.